A oradora, nós, a mensageira, vamos receber, convidamos a aluna Geovana das Neves Silva Souza para proferir uma mensagem de reflexão para os alunos. Palmas pra ela. Amado, eu tenho que ir dentro do Pátio, como é mais sério. Boa noite. Primeiramente gostaria de agradecer a Deus pela permissão de poder estar aqui nessa noite e a vocês pelo convite que me foi feito. Estou muito feliz pelo privilégio de poder estar aqui nessa noite para deixar uma mensagem para vocês. Confesso a vocês que não sabiam nem como conversar, mas não vejo melhor forma do que começar a agradecer a Deus por tudo que nos aconteceu em todo esse tempo. Pois não foram sete segundos, nem sete minutos, nem sete horas ou sete dias, nem sete semanas ou sete meses. Ao todo foram sete anos. Sete anos de obstáculos enfrentados, provas, desafios, municídios e nada mais, nada menos do que sete anos de conquistas. Durante essa caminhada, muitos se fizeram presente e se retiraram. Já outros, Deus os recolheram e ficaram para sempre em nossas memórias. Não podemos dizer que não foi fácil enfrentar todas as barreiras e obstáculos a nós impostos. Mas podemos dizer que conseguimos superá-los. Tivemos sim pedras em nossos caminhos, mas soubemos usá-las como os degraus para assim podermos continuar nossa caminhada e para podermos superar obstáculos e barreiras. Construímos com elas uma barreira que nos ajudou a continuar a ir em frente. Não podemos também dizer que não houve quem nos desanimasse ou quem viesse a dizer que não éramos capazes de continuar a nossa jornada. Mas aí, o que fizemos? Nós decidimos prevalecer. Decidimos perseverar em buscar nossos sonhos. Resolvemos continuar em ir em frente e assim podemos mostrar a todos que com fé em Deus e determinação somos capazes de conquistar o que queremos. E hoje é prova disso. Estamos formando. Não podemos dizer de forma nenhuma, não podemos esquecer de forma nenhuma de agradecer a nossos professores por tudo que fizeram por nós. Obrigada a cada um pelo esforço e por cada momento de dedicação. Sei que não foi nada fácil passar aquilo que sabiam para pessoas que muitas vezes só sabem reclamar como são os alunos. Mas sei que devido ao amor à profissão e ao ensino superaram todas as barreiras para transferir o que sabes. O que dizer de vocês, professores? Que muitas das vezes passam noites bem claro para fazer um plano de aula e ficam pensando o que será melhor para todos. Vocês sempre serão lembrados em nossas memórias por ser daqueles que enfrentaram barreiras para ensinar quem no início não sabia nada. Sabemos que quando viemos de encontro a vocês já sabíamos a ler e escrever e até fazer algumas contas, pois já tínhamos um começo escolar lá atrás que também nós não esqueceremos. Mas nesses sete anos aprendemos muito além do que imaginávamos. Vocês com certeza se irritaram com os É para copiar? Vale ponto. Pode ser dupla de três? Quantas horas? Você de novo? Vai vir aqui toda semana? Tem muitas outras. Mas mesmo assim vocês levaram a brincadeira. O que tenho a dizer a vocês, professores, é que vocês são guerreiros. Seres humanos com amor à profissão que exercem que muitas das vezes deixam de curtir com a família e seu tempo de fome para fazer planos de aula e formular provas. Também deixam, muitas das vezes, de viver suas vidas para ajudar a outros. A vocês, professores, só temos que agradecê-los devido ao fato de serem mais que professores. Obrigado por suportar tantas enjoanças, todo o estresse, todos os gritos, falazadas, algumas contentas e até briga. Obrigado por vocês serem pessoas tão especiais de corações incríveis. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês e que continuem assim, sendo essas pessoas maravilhosas que são. A vocês, colegas, tenham algo a dizer. Não foi fácil chegar onde chegamos hoje, mas também não foi pra enfrentar os dias cansativos. Também não foi fácil aprender novas matérias, mas posso afirmar algo a vocês. Foi incrível tudo o que aconteceu nesse período. Não digam a vocês que não irá mudar nada daqui pra frente, pois se dissesse isso, seria própria, primeiramente comigo e depois com vocês. Pois após acabar isso tudo, cada um irá para um campo. Uns irão pra longe, outros ficarão perto, mas a mesma coisa como se fosse longe. Outros continuarão os estúdios, alguns já não. Não seja que não é isso que eu desejo a vocês. Outros formarão família e seguirão suas vidas. Mas quero que fiquem cientes de uma coisa. Todos esses momentos vividos serão guardados em nossos mentes e nossos corações. Levaremos conosco lembranças e aprendizados. Sairemos sim da escola, mas ela não sairá de nós, pois foi nela que passamos grande parte de nossas vidas. Nossos pais nos educou e a escola nos ensinou. A nossos pais devemos nosso amor e gratidão, respeito e agradecimento, pois foram nossos pilares em nossa caminhada. Foram quem nos ajudou quando ninguém via. A vocês, pais, saiba que somos muito agradecidos a vocês pelos esforços enfrentados para que pudessem nos estudar. E ao nosso, muito obrigado por nunca ter deixado de desistir. A todos vocês, quero que saibam de uma coisa. Isso não é um adeus, mas sim um até logo. Espero que cada um de vocês reconheça os seus valores, que vocês continuem suas vidas sempre visando o melhor, buscando por algo que venha lhe ajudar. Peço a Deus que ilumine os vossos caminhos e que teus planos e sonhos se concretizem. Que todos vocês sejam felizes. Desejo a vocês toda a sorte do mundo e a proteção de Deus. Digo mais, aproveitem esse momento, pois nesse momento já podemos dizer, conseguimos. Conquistamos mais uma etapa de nossas vidas, subimos mais um degrau do crescimento. Para finalizar, me desculpem pelo excesso de palavras. E vos digo, sejam felizes e se alegrem pelas conquistas. E não se estresse com as vezes, não se entristeçam com as vezes que a vida lhes disser que não. Vejam assim que isso será uma maneira de vocês verem que ainda há algo a ser mudado. Vejam isso como uma oportunidade de vida. E saibam de uma coisa, nunca deixem de se alegrar, por mais que as conquistas sejam pequenas. Nesta hora, não é uma conquista pequena. Então se alegrem e já podemos dizer, conseguimos, estamos formados. A todos uma boa noite. Belíssima reflexão. Parabéns pelas palavras, Giovana. Representa muito bem a sua cura. Parabéns.